Vamos entender o que são as RFDs, como que elas funcionam e se vale a pena investir nelas ou não. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares, eu sou economista e consultor de finanças pessoais. No vídeo aqui de hoje, vamos falar sobre as RFDs, ou seja, as Rendas Fixas Digitais, que foram aí recentemente regulamentadas pela CVM, portanto estão gerando aí bastante dúvidas, porque afinal de contas é uma coisa nova aí no mercado. Vamos começar do começo. Essa RFD, ela é sempre um título de renda fixa. Ou seja, quando você está comprando esse título, fazendo esse investimento, você já sabe de antemão, no momento que você está fazendo o seu investimento, quanto que você vai ganhar. Seja aí de fato um valor fixo e pré-determinado, então um valor de 15% ao ano ou de 20% ao ano, seja aí ter uma vinculação em percentual de algum índice que vai ser vendido no futuro. Então, por exemplo, IPCA, que é o índice de inflação, IPCA mais 5%, ou Selic mais 1%, ou 130% do CDI. E de qualquer forma, seja lá isso, se for um título pré-fixado, com valor específico, ou um título pós-fixado, cujo aí a rentabilidade você vai de fato descobrir no futuro, no momento da compra você já sabe quanto que vai ser a sua rentabilidade, no que que você está investindo e qual que é o seu retorno esperado. Portanto, as RFDs são títulos de renda fixa. Inclusive, no próprio nome delas, RFD, Renda Fixa Digital, dá para descobrir aí que se trata de fato de uma renda fixa e não de uma renda variável. Segundo ponto importante é que essas RFDs, você não vai encontrar elas numa corretora tradicional. Uma corretora aí de investimento, de algum banco. Por quê? Porque elas são ligadas à questão das criptomoedas e da blockchain. Em outras palavras, você vai conseguir achar esse tipo de investimento em corretoras de criptomoedas. Nossa, mas então as RFDs são criptomoedas? Estou comprando aí uma Bitcoin. Não, calma lá. Apesar de de fato essas RFDs utilizarem essas tecnologias de blockchain em relativo às criptomoedas, você não está de fato adquirindo uma criptomoeda. É apenas um investimento cuja forma de você investir nele é através de uma corretora de criptomoedas. Se você já manja um pouquinho mais nessa questão de blockchain e de criptomoedas, esses investimentos dessas RFDs, na verdade, são tokens que existem em um âmbito das criptomoedas. Então, mais uma vez, quando você compra, por exemplo, uma Bitcoin ou uma outra criptomoeda, você está, obviamente, exposto ao valor de mercado dela subir e descer. Enquanto nas RFDs, não. Você tem, teoricamente, um retorno que já é garantido e definido desde o começo. Para entender um pouquinho mais a fundo como que funcionam essas RFDs, na verdade, você está adiantando um recebível de uma empresa. Em outras palavras, a empresa tem algum tipo de dinheiro que ela sabe que ela vai receber no futuro, como, por exemplo, um contrato de aluguel, que ela tem aí um aluguel que ela vai receber no futuro, ou um financiamento que uma empresa fez e ela vai ter um fluxo de caixa aí no futuro, que é o pagamento dessas parcelas. De qualquer forma, essa empresa, ela tem um fluxo de caixa esperado no futuro, ou seja, ela espera que ela vai receber um dinheiro no futuro, mas ela quer o dinheiro hoje. Então, você, investidor, compra essa RFD, esse dinheiro vai para essa empresa, e essa empresa se compromete a pagar para você aquele fluxo de caixa, aqueles pagamentos que ela vai receber no futuro, e, evidentemente, pagando os juros para você. E um grande fator que está chamando muita atenção dos investidores é que esses investimentos de RFDs, eles são isentos até R$35 mil por mês. Porque, na verdade, eles entram naquela regra geral, junto com as criptomoedas. Então, portanto, se você tiver esses investimentos e você vender até R$35 mil por mês, você vai estar isentos do imposto de renda. E essa isenção do imposto de renda, junto com as taxas que essas RFDs estão pagando, muito superiores a uma renda fixa tradicional, um CDB, um LCI, um LCA, está atraindo muitos olhares para isso, e é justamente por isso que elas estão aí viralizando em algumas mídias sociais. Mas, pessoal, vamos lá. A primeira coisa que é muito importante levar em consideração é que, apesar de elas serem, de fato, um título de renda fixa, elas não são seguras. Pelo menos, não tão seguras como aquela imagem que a gente tradicionalmente tem na nossa cabeça quando fala de renda fixa. Ou seja, emprestar aí diretamente para o governo federal com meio de um tesouro direto, ou utilizando aí esses títulos bancários, CDB, LCI, LCA, que você empresta dinheiro para um banco, para uma instituição financeira, que tem a cobertura ali do Fundo Garantidor de Crédito. No caso das RFDs, não é nada disso. Apesar de, de fato, ser um investimento aí que foi regulamentado pela CVM, ou seja, ele já existe aqui no nosso país, no Brasil, com um arca-bolso jurídico sólido, você ainda está exposto ao risco de crédito. Ou seja, se aquela empresa vai, de fato, pagar ou não. E quando a gente analisa as empresas que estão ofertando essas RFDs, são empresas muito menores e, com certeza, muito menos sólidas do que um banco ou do que o próprio governo federal. E, além disso, essa RFD não conta com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, se a empresa não te pagar, você, de fato, fica sem receber aquele dinheiro. Não vai ter aquela cobertura, aquele seguro, até 250 mil reais, que o Fundo Garantidor oferece nos títulos tradicionais de CDB, LCI e LCA. Ah, e vamos lá, eu não estou aqui falando que essas empresas não vão pagar, que elas são desonestas. Muito pelo contrário. É uma inovação, é uma coisa nova. E que, querendo ou não, isso vai atrair muitas empresas que estão, de fato, aí querendo pegar, captar dinheiro do mercado a um custo menor do que num banco tradicional e pegar uma dívida bancária, pegar um capital de giro. Então, essas empresas, muito provavelmente, elas estão aí de boa fé, elas estão operando no mercado novo. Mas, é evidente que o risco é muito maior do que uma renda fixa tradicional. É que as pessoas leem que se trata de uma renda fixa, uma renda fixa digital é o título de renda fixa. Então, automaticamente, a gente pensa que é uma coisa muito segura, que você vai emprestar o dinheiro, que você vai receber aquilo meio que garantido. E, na verdade, não é. Então, apesar de, de fato, ter sido regulamentado pela CDM e que esses investimentos estão oferecendo taxas muito maiores do que a renda fixa tradicional, a gente tem que separar exatamente o que é uma renda fixa tradicional e por que ela pode pagar, de fato, menos aí para o investidor, porque ela é muito mais segura e muito mais sólida. Enquanto esses investimentos da RFD, da renda fixa digital, apesar de serem renda fixa também, elas oferecem um risco para o investidor muito maior e, evidentemente, esse risco passa aí na rentabilidade. Elas pagam mais? Sim, de fato, as RFDs pagam muito mais. Mas elas pagam mais por um motivo, que é exatamente ter um risco muito maior do que uma renda fixa tradicional. O segundo ponto importante é a questão da isenção do imposto de renda. Essa isenção existe hoje para os RFDs porque os RFDs não têm uma normativa própria do imposto de renda. Então, portanto, elas entram naquela regra geral de venda de ativos por mês, que é justamente a regra que entram também aí os criptoativos, as criptomoedas. Ou seja, não é uma isenção que existe especificamente para os RFDs como existe, por exemplo, com as LCI's e com as LCA's. Não, é uma regra de isenção genérica que também está sendo aplicada aos RFDs na falta de outra normativa. Muito provavelmente, quando criar uma regulamentação específica de imposto de renda em relação às RFDs, muito provavelmente a gente vai ter aí a cobrança de algum tipo de imposto de renda. Muito parecido aí, por exemplo, como existe com o Tesouro Direto. O Tesouro Direto você vai pagar imposto de renda normalmente, quando você compra um CDB você vai pagar imposto de renda normalmente. Apenas, por exemplo, o LCI e o LCA, eles não têm imposto justamente porque é uma vontade do governo de promover, no caso ali, a questão imobiliária e a questão agrícola. Então, você acaba tendo aquele benefício tributário, que eu acho na situação atual do Brasil muito improvável de ser criada para as RFDs. O pessoal fica falando assim, parece que eu sou contra as RFDs, que eu não recomendo investir. E não é isso. Eu reitero, é um título interessante, porque de fato ele oferece uma rentabilidade muito maior do que a renda fixa normal, comum que todo mundo já está familiarizado, mas como ela traz de fato riscos tanto de crédito como essa questão tributária que ainda não está muito bem definida, eu vejo que as RFDs têm um papel muito específico numa carteira de investimentos quando o investidor já possui uma carteira já bem diversificada, que já possui vários investimentos em renda fixa tradicional, que já possui vários investimentos em renda variável, seja em uma carteira de ações, seja em utilizando ETFs, e depois você já tem uma carteira tradicional e bem montada, aí sim eu vejo um espaço para você pegar um pequeno percentual da sua carteira de ativos e colocar numa RFD, porque de fato você vai estar aí diversificando um pouco mais o seu risco e entrando num investimento um pouco mais arriscado e que também paga um pouco mais do que a renda fixa tradicional. Mas pelo amor de Deus, não vai colocar, por exemplo, a sua reserva de emergência, aquele dinheiro que você está contando para comprar uma casa daqui a pouco, para trocar de carro, para fazer uma viagem, se você está contando com aquele dinheiro que você vai precisar dele em algum momento aí no curto ou no médio prazo, a RFD não é o título ideal para você, você precisa colocar o dinheiro num lugar onde de fato você tem aquela garantia, aquela segurança e você vai poder sacar aquele dinheiro. Então, nesses casos, você precisa permanecer numa renda fixa tradicional, numa carteira remunerada, num CDB de liquidez diária. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu comentário, faça a sua pergunta e principalmente se inscreve aqui no canal. Isso aqui é muito importante para o algoritmo do YouTube, então ajuda bastante a gente e você ainda vai receber todo dia na sua caixa um vídeo novo sobre finanças pessoais, sobre investimentos, carreiras e muito mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo na próxima. Tchau, tchau.